Em casa, aí eu encontro em outros braços Até parece um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa é toda sua Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua E é a mais pura verdade Porque o filho que não é abraçado em casa Que não é amado em casa A droga abraça na rua A mulher que não é amada e respeitada em casa pelo marido O outro na rua abraça, ama e respeita E vice-versa Por isso, eu gostaria de dizer pra vocês nesta noite Tomem muito cuidado Com o que estão fazendo com a vida de vocês Com o que nós estamos fazendo com as nossas vidas Principalmente no quesito família Estamos vivendo um mundo de tecnologia avançada De globalização Um mundo de redes sociais Estamos perdendo a nossa família Para este bendito aparelhinho de celular Que está na mão de vocês Claro que Este aparelho facilitou a vida de muita gente Se a gente sabe usar É uma excelente ferramenta Mas nós estamos colocando este aparelho No lugar de Jesus Cristo No lugar da nossa família No lugar da esposa, do marido e dos filhos E isto É um perigo gravíssimo As pessoas não se amam mais Não se respeitam mais As pessoas não tem coragem mais De se abraçar De conversar E ao tempo todo Se atacando no celular Nas redes sociais Postando fotos De uma vida de mentira De falsidade Antigamente você ia na casa da avó E a avó estava lá fazendo aquela comidinha Aquele arroz doce Aquele bolo de fubá E hoje em dia Você vai na casa da avó E a miserável estava no zap-zab Até as velhas estão no zap-zab Você chega nessas velhas Dizem Eu não sei ler Eu sou analfabeta Mas sabe mexer no celular Elas não querem saber mais De fazer aquela comidinha gostosa É o tempo todo no zap-zab No facebook No instagram E falando mal do padre Que é o pior Eu vou jogar a maldição Que a língua dessa fé Vai cair na minha frente Vai Cuidado pra você Não perder a sua família Pra este aparelhinho Marido Mulher Pai Pai Mãe Filho Muito cuidado Porque o que eu não tenho em casa Eu encontro em outros braços O que eu não tenho em casa Eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tenho em outros braços Vou indo embora O abraço Tem alguém a me esperar Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Eu estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tenho em outros braços Vou indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tenho em outros braços Vou indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar E você não tem pra dar